E aí pessoal, salve! Você está no canal Mestre Ryu, o canal da nostalgia, da cultura pop, dos sucessos do cinema e dos jogos clássicos. Então, eu estou nessa trajetória aí, né, de masterizar Shun Lee no Champ Edition, na época, né, o jogo fez muito sucesso, ainda continua fazendo sucesso aí. É um dos jogos de maior referência, né, dos arcades para os brasileiros, né, temos aí jogadores também, temos novos jogadores também entrando, né, introduzindo, por incrível que pareça, eu conheci também um jogador aí que, é, conheceu o jogo nos tempos de pandemia, né, a gente, quando eu estou bem jovem, né, e, é, comparado aí a galera que tem entre essas faixas de seus 30 e poucos anos, 40 anos, né, Então, o garoto, ele tinha uns 26 anos e começou a jogar de vega, né, no caso aí, acompanhando a Liga BR. Bom, no caso, eu aprendi umas coisinhas aí com o BKS, né, o canal BKS aí, indicando, link na descrição. E, no caso, assim, eu tô nesse negócio aí de masterizar Shun Lee, é, nesse jogo que ela é, ela é uma low tier, né, não é uma personagem, também, por isso, ela não é uma personagem fácil de jogar, juntamente com Dawn Sin. No World War, é, é, acho que a mulher já foi pior, né, a mulher deu uma melhoradinha, né, agora ela tem, a, o recurso de, cair nas costas de joelhada, né, tem que ter um timing, também, você, assim, ela tem um bom chute fraco, uma voadora, um chute fraco, ela é muito boa de pressão nesse ponto, e, tem um recurso chamado do cara cancel, né, que eu acredito que seja o suposto recurso que pode cancelar as animações, né, da Shun Lee, de um soco forte, pra um lighting kick, que seria o chute luminoso, né, com chute rápido. Eu vou mostrar aqui pra vocês, eu vi, assim, em alguns vídeos de alguns jogadores top aí, dos online, né, o Franco, o Avila, ele costuma fazer muito esse tipo de recurso, Então, vamos lá, vamos tentar, é, através aqui de um, um programinha muito legal aí, do, Inti, Marco, que, inclusive, é bom pra fazer training, né, e tal, então, eu tô usando ele, vamos lá, vamos lá. Vou botar aqui o players, né, pra training, deixa eu botar aqui, vocês vão ver, os botões são pressionados, Bom... Aga, botão. Aqui é L, NP que é long punch, aqui é middle punch, né, soco médio e soco forte, né, eye punch. chute fraco, long kick, middle kick, high kick middle kick é um chute médio, chute forte é o high kick então você pode ver aqui que ela pode fazer frente e chute médio frente e chute médio que derruba o personagem deixa eu ver se... é não tem e tem um outro recurso aqui, que é o jeito de joelhada isso aqui é bom para pressão, você tem que ver o tempo que a cabeça do personagem está se levantando é um recurso no momento que ele está se levantando nesse ponto aí, quando ele está se levantando você pode... é o tempo que você pode dar um chute médio por exemplo, sim vamos ver se eu consigo, né bom, aí tá que ele está caindo viu? na hora que ele está levantando é... bom e tem um chute luminoso, né você pode fazer o método VKS que eu vou botar como uma assinatura já que ele me mostrou isso também que é que é o estilo piano, né para facilitar a forma de usar o chute luminoso você praticamente você vai passando o dedo pelos três botões chute fraco, chute médio pelo fraco, médio e forte, né seria o low kick middle kick e high kick mas eu costumo fazer apertar, pressionar porque eu não uso arcade eu uso um controle um controle genérico que eu montei que é um modelo igual ao do Mega Drive mais ou menos apesar que a eficiência dele não é a mesma então é chute fraco, chute médio eu vou pressionando os dois ao mesmo tempo isso é mais fácil, né pelo menos três vezes um, dois, três um, dois, três um, dois, três, quatro um, dois, três, quatro aí o que acontece é que ela tem um recurso chamado car cancel que cancela a animação do soco normalmente se eu fizer isso aqui não vai dar tempo de combar isso, né por exemplo tu vai não vai cancelar porque o que acontece eu tentei isso muitas vezes eu pensei, ué, porque que não cancela e vejo os caras cancelando será que os caras estão usando um recurso de macro? ou alguma coisa do tipo? bom, eu tava vendo aí pelos botões, pelo que tava aparecendo eles não usam macro, né é um truque que é um cara cancelando que cancela a animação de soco forte geralmente isso aqui não comba com nada mas se você, por exemplo chegar e dar um um ataque antecipado por exemplo um soco forte ou um chute forte antecipado e você cair já pressionando, né pressionando o chute fraco e o soco forte ao mesmo tempo ele vai cancelar o soco forte na velocidade do chute luminoso, né mas ele vai pressionar também o chute forte no final vamos lá é esse tipo aqui você vai apertar precisa ser muito antecipado né um ataque aéreo você tem que dar um soco forte aéreo um chute forte uma voadora forte ou um com soco ou com chute, né antecipada bem isso aqui é um combo básico né é básico sendo pra entender essa complexidade que é o cara cancelar no champ edition né vai começar aqui vamos tentar é assim quando você pressiona somente rapidamente o soco forte e o chute fraco e não pressiona o chute forte não vai adiantar porque não vai pegar mas olha você vê aqui você pressiona já o chute forte no final vamos lá é difícil mas pra começar assim é difícil vamos lá não vai não vai tá sem ele não vai não vai eu não vai Aí no caso é assim, você já começa pulando com soco forte, já segurando e já caindo, pressionando da maneira que sai mais fácil é a farofando mesmo, pressionando o soco forte rapidamente com assim, antes de cair você já, isso, não é preciso pressionar o soco forte Tem que ser um bem antecipado, vamos gravar com chutes Ai... Então é isso, agora eu preciso de foco Então é isso, quando você já cair com o soco antecipado, você vai com o soco forte com o chute fraco rapidamente, os dois juntos ao mesmo tempo E se não, não vai sair E aí E aí É isso aí galera, essa é a técnica secreta da Shumi né Espero que todos tenham gostado aí E para quem está sofrendo com a Shumi aí, que eu acredito que são poucos né Eu vejo muitos jogadores de Ryu, Bison, nas rankings online do Fighters Cage né Eu estou nessa aventura aí, porque assim, Champ Edition não é o meu jogo favorito do CLT de Fighter 2 Não é, o meu favorito mesmo é o SuperS2X e o Special Champ Edition que eu acho que é melhor né E o Turbo Hyper Fighting né Porque eu acho que, apesar de que eu acho a velocidade desnecessária do jogo em si Mas eu acho bacana, porque os pessoal aí ganham novos golpes aéreos e tudo E foi assim que eu conheci o Stick Fighter né Através do Special Champ Edition do Mega Drive E eu estou aí, redescobrindo o Stick Fighter 2 né Nos onlines da vida, nos encontros aí, quando eu tinha também Aliás, nos Arcades né, também Quando eu comecei a frequentar e tal Mas é isso Então, espero que tenham gostado né E até a próxima E um grande Abraço Agora sim É isso